Mouço polêmica com a vacina AstraZeneca, a foi em país balão e a Europa decide suspender a vacina produtu Rússia-Oxford-Inglaterra. Mas que não é, o governo de Rússia e o Ministério do Saúde mantém a fatem onde decide usar a vacina AstraZeneca e Timor-Leste, também a Organização Mundial do Saúde se dá que pronuncia a cata AstraZeneca nela dia. Coordenadora geral da Comissão Nacional de Covid-19, Odete Maria Viegas-Rateten, a vacina AstraZeneca setou Timor-Leste e fim de março, onde o programa de vacina se halei a fulano abril. Muita gente tem que ver com a vacina, mas que a vacina se halei a vacina. Mas, se você tiver uma evidência, você pode ver com a vacina, que a vacina se halei a coagulação, trombose, mas que a vacina se halei a vacina. Mas, se você tiver uma evidência, você pode ver com a vacina. Normalmente, mora com a curação. Mas, se você tiver um estudos, a Organização Saúde Mundial, que tem uma evidência que comprova que a vacina se halei a vacina AstraZeneca. E, se você tiver uma evidência, se você tiver uma evidência que a vacina se halei a vacina se halei a vacina. Por outro lado, se você tiver um evidência que a vacina se halei a vacina. a Organização da Saúde Mundial está no fim de março, então significa que o plano, o roadmap do Ministério da Saúde, o Conselho dos Ministros aprova, e o fulano de abril vai ter a vacina. E agora temos a informação de que o Unicef vai ter a vacina para a vacina. E é importante que a população tome a vacina para que a vacina seja desvantagem, mas a vacina seja o sistema de imunidade contra o vírus Neurássic. E se a vacina antecipa o vírus, o vírus conhece. O Conselho-Ministro e a Loronção do Recinlima, fulano de fevereiro, Tina Rinrua Ronulo Recinida, aprovou na resolução do Governo União quando o plano nacional de vacinação contra a Covid-19 atuou a vacina AstraZeneca de recomendação OMS-Nian. Tamba vacina refere, apropriado, liu para o contexto timor-leste-Nian, de que o OMS considera seguro e eficaz. A vacina AstraZeneca se aplica para uma ruidada de Sanol Recinvalo Baletem, no para uma ruidada de Sanol Recinrito My Craig, no idade de Nulo Baletem. O Corredor Rezaral Comissão Nacional Covid-19, Nemoz, lhe explica detalhe com a nova vacina AstraZeneca, dia 12, no Ministério Saudeniano Tarzeito, para o cidadão Nanjira. Almirado Santos, Ferri Soares, ZMN.